Pessoal, esse vídeo tem um pouco de inspiração em um desenho que se chama Animação vs Minecraft Mas é que eu gostei bastante dos vídeos dele Então eu estou trazendo aqui um parecido com um dos primeiros vídeos dele Então aproveite o vídeo Ai, eu acho que eu só, eu desenhei esse bichinho aqui Eu só desenhei ele, mas é que eu acho que eu só vou desenhar esse mesmo Eu vou assistir desenho agora Espera aí Ele está aqui no meu celular Mas o que você está fazendo aqui? Espera aí, cadê ele? Espera aí, eu, como que eu, eu acho que ele, ele Ele, ele está entrando no boys skin Meu Deus, ele está entrando no boys skin Cadê eles? Ele está aqui Está clicando aqui para eu colocar esse skin Ah, anúncio Não estraga o meu vídeo não, anúncio Ele está aqui, ele está clicando no botão de sair daqui Ih, ficou muito feio o bonequinho, mas tudo bem Ah, eu acho que ele saiu Ah, eu acho que ele saiu Ele está entrando aqui no Google Ele está colocando o dedinho dele ali, ó Ele está entrando no Google Eu estava vendo se o PKD estava atualizando, tá, gente? Ele está aqui no meu PKD Sai daqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ih, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está... Correndo Não, sai Cadê ele? Será que ele saiu? Será que ele saiu aqui? Cadê ele? Cadê? Ele deve estar por aqui Ele está aqui Ah, cadê ele? Ele está entrando em alguma coisa Ah, ele está entrando Aqui no... No Netflix Ele deve estar entrando aqui Cadê ele? Netflix Lançou o mapa do tesouro 2 Do Lucas e Meta, gente Eu quero ver É que agora... Agora que ele está descobrindo É que ele está... Cadê ele? Cadê? Cadê aquele bichinho? Ai Ah Ele está voltando Para o desenho Cadê? 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 Depois eu escrevo Você aí Ai Ai Ele voltou Vou apagar ele Para ele não ficar mais Pronto Vou embora Ufa Que confusão, hein E agora? Esse foi o vídeo Tchau, Isa Deixe seu like Eu vou ver Tchau, Isa Tchau, Isa